Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Levando a Frequência. E hoje vamos falar da importância das mudanças. A gente sempre fala que a gente está passando por muitas mudanças. A gente percebe isso atualmente, esse momento, onde muita coisa está acontecendo. Na nossa vida pessoal, no todo, no mundo, na vida, na nossa percepção, a gente vê como está diferente. Como cada dia tantas coisas nos surgem, tantas informações e, às vezes, são coisas um pouco desafiadoras que a gente não está acostumado. Tem algumas coisas que a gente meio que bate de frente, porque é muito diferente do que a gente aprendeu, do que a gente levou ao longo da vida. O nosso sistema de crenças interno é muito forte, porque ele vem nos acompanhando desde muito antes da gente nascer. Ele é um sistema de crenças social, um sistema de crenças familiar que vem se perpetuando por muito, muito, muito tempo, seja na sociedade, na humanidade, na nossa família, cada grupo, mesmo que seja pequeno, ele tem o seu sistema ali. O que cada pai, cada mãe, cada avó, cada avô, cada núcleo familiar tem ali de crenças, porque são as experiências que foram vividas, que transformaram aquilo ali, isso é certo, isso é errado, eu faço assim, é bom, eu não faço assim, é assim, eu experimentei e fico complicado, é difícil. Ou então, é assim mesmo, porque sempre foi, o mundo é assim e aí também agrega, né? Às vezes a pessoa não tem aquela experiência, mas ela agrega do que é dito socialmente, culturalmente, né? Cada cultura tem seus valores, suas crenças, suas formas de ver e entender a vida. E isso é muito consolidado, né? E a gente passa pela vida levando esse sistema ali junto, né? Vivendo a nossa vida, nos relacionando com as pessoas e a gente, na vida, né? E faz até as escolhas pelas crenças. Ah, esse aqui, esse fulano pensa assim, então esse aqui é do meu, vou para esse lado. Ah, esse aqui não, eu discordo, então não vou seguir por aqui. Então, a gente vai selecionando até muito pelas crenças também, né? Que nós temos. A questão é que hoje, com toda essa mudança que a gente tem vivido, percebido, a gente está sendo convidado a abrir mão de algumas coisas, né? De algumas crenças, deixar soltar essas crenças, tipo, isso funciona. E, às vezes, vem, às vezes, de uma forma inesperada e a gente fica, a pessoa fica muito confusa, né? Passa de um dia para o outro a não perceber mais, entender como se encaixar naquele sistema todo. Que ela viveu a vida inteira, que ela vê a vida, a volta dela, todas as pessoas, família, amigos, todo mundo. E ela já mudou. Ela se transformou, ela fez uma mudança ali, que, às vezes, ela nem mesmo percebe como foi. Ou tem um ponto que disparou ali aquela mudança. Mas ela não consegue lidar com aquilo, porque é muito diferente. O há de encontro com o que o grupo, com o que ela convive, fala, pensa. Então, como lidar com isso, né? Fica, às vezes, muito desafiador. E pode ser coisas até que, para umas pessoas, é muito simples. Como, por exemplo, uma mudança de hábitos, né? De, por exemplo, alimentação. Ah, esse alimento não me faz bem. Essa pessoa já percebeu, já passou a vida percebendo isso. Às vezes, desde criança, tem uma intolerância. E, um belo dia, ela chega. Não, chega. Para mim, não serve mais. E, ainda assim, ela, às vezes, tem um desafio de terem pessoas à sua volta, dando palpite, fazendo julgamento, criticando. E o quanto essa pessoa vai conseguir manter aquilo que é bom para ela, o que ela sente que é verdadeiro para ela, né? Vai depender muito do que, né? Dessa força interna, do que ela sente de verdade no coração, em si, para dizer, não, isso aqui é bom para mim. Isso aqui eu posso levar para mim, porque isso funciona para mim, independente do que os outros pensem, falem, acreditem, né? E, às vezes, é bem mais consolidado, sacramentado, né? Porque, ah, a ciência diz, tem pesquisas que dizem, que afirmam com muita clareza, né? Que é assim. Grupos, né? Grupos religiosos, grupos que têm uma importância relevante na vida das pessoas. Então, é como você romper esses dogmas, essas verdades, para sentir qual é a sua verdade, para viver qual é a sua verdade. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de como as nossas mudanças são importantes. A gente sente a necessidade de fazer algumas mudanças e sabe que aquelas mudanças vão trazer coisas muito importantes, transformações importantes, mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais felicidade, mais harmonia, mais paz. e lidar com essas dificuldades de transpor, né? De fazer as mudanças. Tem pessoas que mudam muito mais facilmente. Outras já têm mais resistência, seja em um ponto, seja em outro, né? Realmente, por tudo isso que eu falei, né? Por todo esse contexto que é bem consolidado, que é difícil. E é por isso também que a gente tem recebido muita ajuda, né? A gente tem recebido muitas mensagens, muita oportunidade de fazer essas transformações. Às vezes, é de um dia para o outro. E a gente pode fazer mudança de um dia para o outro, se a gente escolher. Ah, a partir de amanhã, eu vou fazer diferente. A partir de agora, agora, eu vou fazer diferente. E a gente já fez, né? Todo mundo já fez uma mudança de a partir de agora. Nesse momento, eu mudo, porque aquilo ficou tão sem sentido, né? Aquela experiência, aquela vivência, aquele jeito de fazer, ficou tão sem sentido que a gente vai chegando, chega num limite, né? Aquele limite é o ponto de virada. Virou, chega. E ali você tem a força. Mas, muitas vezes, não precisa chegar, às vezes, numa situação extrema de virar, um ponto de virada. A gente pode ir transformando. Numa linha, numa sequência. Ah, isso aqui não tá bom. Vou fazer mudança, vou mudando. Pode ser mais suave, pode ser mais contínuo, essa mudança, essa virada. Ou pode ser um ponto, realmente, de virada total, no momento. E vai depender, realmente, da pessoa, do momento. Mas é importante que a gente se permita também mudar, né? A gente precisa estar atento ao nosso coração. A gente precisa estar atento ao que faz de bem pra gente, ao nosso ser. Porque não dá mais. A gente tá sendo realmente convidado a olhar Toda a nossa programação, né? Olhar esse programa e ver o que que tá aqui. O que que eu tô sendo convidada a ver, né? Eu costumo falar, sempre nas minhas meditações, nos meus atendimentos, né? Que, pra mim, é a minha verdade. Que é aquela... Uma coisa que todo mundo fala e parece já que é um chavão bem batido, né? Que é o amor. O amor é o que vai fazer a transformação. Mas se você prestar atenção, é o amor-energia que transforma, realmente. Porque, através do amor, a gente vê tudo de forma diferente. E fica mais fácil. Fica bem mais fácil fazer a transformação. Agora, precisa também transformar, mudar a nossa versão do que é amor, né? Nossa crença. Porque a gente aprendeu que amor tem que estar junto, que tem que ter apego, que tem que cuidar, que tem que dizer como faz, tem que estar assim, tem que estar desse jeito. A gente engessou, né? A gente colocou ali um monte de regrinha e um monte de definição do que é. Então, eu acho que a grande mudança maior de todas é transformar essas crenças sobre o que é o amor. O que é o amor, né? Quando eu sinto o amor, quando eu escolho amar, me amar, amar o outro, como é isso? Então, quando a gente começa a olhar pra isso, a gente vai fazendo essas transformações. Quando eu escolho, a partir de hoje, de agora, eu vou ser amorosa comigo, eu vou me amar, eu vou amar as minhas partes, o meu ser como um todo, todos os pedacinhos desse ser, de tudo que ele me traz, de tudo que ele me apresenta, de tudo que eu sou, mesmo que às vezes seja difícil, ver, aceitar, compreender, agregar, eu vou escolher a marcada parte minha, eu vou transformando, eu vou fazendo essas transformações, essas mudanças em mim, né? Eu vou mudando a minha forma de ver, cada coisa, cada partezinha de mim, e aí, quando eu me aceito, me amo, é como se eu colocasse uma lente, uma lente que vê diferente, porque aí eu vou estar me vendo, vou estar me aceitando, me amando, e quando eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso por todos, por todo, pelo todo, porque eu fiz por mim, e o mais difícil, muitas vezes, é aceitar em si mesmo, né? E muitas vezes, a gente pode aceitar do outro, ou dizer que aceitou, e deixar pra lá, e tudo bem também, mas a gente, não tem como, porque a gente não vai se abandonar, não vai embora, vai se largar, né? Então, pra gente andar com a gente mesmo, por essa vida, é preciso a gente se amar, se aceitar, pode não fazer, mas a vida fica mais, a caminhada fica mais difícil, né? Mais pesada. Então, conforme essas transformações que a gente vai fazendo, no amor por nós, a gente vai percebendo o outro, vai também levando esse amor ao outro, a forma de ver, através do amor, vai transformar tudo. e aí a gente vai mudar. Não, a gente não vai mudar o outro, não. Essa também é uma crença, né? Que a gente teve aí, a vida toda. Ah, não, vai vivendo aí, que depois o outro se transforma, você consegue transformar o outro. A gente acreditou nisso, né? A vida inteira, sei lá, uma eternidade, não é? E a gente sabe que não é mais isso. Então, a mudança é em nós. A mudança é em nós. A partir de quando a gente muda, a nossa forma de ver tudo muda. É aí que acontece a mudança fora da gente. Porque aí a gente não olha mais o outro, esse outro, seja lá quem for, seja um desconhecido, seja um grupo, seja uma instituição, seja seu filho, seja seu pai, sua mãe. A gente vai olhar com outro olhar. O olhar de observador e de ver que essa pessoa também é um ser que ama, capaz de amar, capaz de se transformar. E ela vai escolher fazer a transformação dela se ela quiser. Porque você está fazendo a sua. E você sabe quanto é fácil, quanto é difícil, quanto é possível. E ela também. Né? Tem partes nossas que são mais fáceis. A gente vai aos poucos, né? Transitando, olhando, algumas já, isso aqui foi mole. Outras já, isso aqui é mais difícil. Depois a gente vai acessando camadas mais profundas. A gente vai achando que mudou muito, mas depois, tem coisa aqui. Aí acha mais um pedacinho lá, mais profundamente. Como uma escavação. Né? Como um achado arqueológico. vai aprofundando cada vez que vai, acha, vai, escava mais profundamente, acha mais coisa. E, e aí a gente vai se encontrando, transformando, o outro também vai fazendo isso. Né? Então, é muito importante a gente estar aberto a essas mudanças pra gente se permitir se olhar, se ver, sempre com o olhar do amor, descobrindo isso, descobrindo quem nós somos. Porque aí a gente não precisa mais, de verdade, a gente não vai precisar mais de tanta crença, de tanto dogma, de tanto paradigma, de tanta, ah, isso é assim, isso é assado, não vai fazer diferença. O outro vai dizer, ah, mas olha, isso aqui funciona assim, isso aqui não funciona assim, isso aqui é bom. Você vai dizer assim, pra mim, pra mim é bom assim, desse jeito aqui, tá bom. Não tem problema se pro outro é do outro jeito, né? Tá tudo bem. A gente vai conseguir lidar com o viver, viver com o outro, com todos os outros, dessa forma. porque a gente tá se transformando, a gente tá fazendo nossas mudanças e tá permitindo também que o outro faça as dele, se ele escolher. Né? E a gente pode também auxiliar quem escolher fazer a mudança. A gente também pode, a gente pode apresentar alguma, olha, a pessoa quer, a pessoa pede, ajuda, pede, uma forma, pergunta, você pode apresentar. Né? Você apresenta a sua forma, como você fez e se aquilo fizer sentido pra pessoa, ela pode fazer também se ela escolher. Né? A gente, tudo que a gente participa, que a gente ouve, que a gente se conecta, é uma escolha que a gente faz a partir de algo que alguém tá apresentando pra gente, né? Ela tá mostrando pra gente ali, ó, isso aqui eu fiz funcionou pra mim. Experimenta. Isso faz sentido pra você. Algumas coisas vão fazer, outras não, né? Pra todo mundo. Por isso que existem tantas opções. Porque nós somos diferentes. E algumas coisas vão fazer sentido, vão ressoar pra uns, pra outros. E é assim. É assim que vai acontecer. a nossa maior experiência, a nossa maior, e eu acho que às vezes também a nossa maior dificuldade é lidar com as pessoas mais próximas, né? Aquelas que estão ali da nossa volta. Família, pessoas queridas, pessoas até do trabalho, enfim, que são as pessoas que estão muito mais próximas, que são, de repente, a gente chama de desafiadores, porque a gente tá ali todos os dias ou tá muito próximo, a gente tem um vínculo, né? Afetivo. Ou mesmo outro tipo de vínculo que é muito próximo, que nos obriga a conviver, né? E aí é esse o maior desafio. Porque a gente tem uma tendência a querer mudar o outro. Querer que tudo mude, né? Mas se a gente não se permitir a mudança na gente mesmo, em nós, dentro de nós, no nosso ser, a gente vai ficar brigando internamente, né? Ou até com o outro brigando mesmo, né? Discutindo, tentando impor, tentando dizer quem tá certo, quem tá errado. e a gente passou vidas fazendo isso. Né? Uma existência inteira. Gerações amantes, Tentando um impor a sua verdade pro outro. Não deu certo. O mundo, a gente viveu isso pelo mundo, né? Todo mundo querendo impor a sua verdade. Então, se a gente muda, a gente não muda pelo outro, a gente muda por nós. E a gente consegue ver com esse outro olhar. se houver o amor aí, se for pelo olhar do amor, a gente consegue ver que é possível, mas também o quanto foi pra você as suas partes, o quanto foi mais fácil ou mais difícil e vai amar o outro, vai respeitar o outro nas suas mudanças também. Porque às vezes a gente fala, né? Pode ter uma experiência e dizer assim, olha, mas eu levei não sei quanto tempo pra transformar isso, transformei, tá vendo? Então, se é possível, se a gente entrar nesse olhar da arrogância que a gente consegue mais, a gente é isso, é aquilo, não vai funcionar também. Não é nada que a gente tem que determinar pro outro, a gente determina em nós. A gente pode, como eu falei, mostrar, contribuir, se o outro assim escolher receber essa contribuição, né? Dessa visão, desse ponto de vista. Inspirar, né? Às vezes a gente conversa e fala assim, você vê no olhar da pessoa que ela tá sendo inspirada pelo que você tá falando, você percebe que aquilo tá tocando ela, né? E às vezes de uma forma meio dolorosa porque ela tá escolhendo ver aquilo dentro dela também, mas ela tá sendo inspirada pelo que você tá, pela sua experiência, pelo que você tá trazendo pra ela. E ela vai fazer a transformação. Ali já tá acontecendo uma transformação e ela vai levar adiante se ela quiser. Mas é de forma amorosa, né? É uma troca de experiências e não uma uma imposição contundente, né? Do que eu acho que o outro tem que fazer. Então, esse é um convite pra gente buscar, abrir mão, soltar as nossas crenças que às vezes são tão difíceis de largar, são tão consolidadas, mas que no fundo lá, no nosso coração de verdade, a gente sabe que não faz mais sentido. Mas busque sempre com amor, amor por você. E se você fizer as suas transformações em amor, com amorosidade por você, ninguém vai te maltratar, você não vai permitir que seja você seja, você não vai nem se sentir maltratado, né? E você não vai fazer isso com ninguém, você não vai ser impositivo, desagradável, porque você vai perceber, você vai entender como o amor age, como ele transforma, e aí você vai permitir que o outro tenha esse espaço também, pra ele encontrar esse amor em si e fazer suas transformações. Então, se permita mudar, se permita soltar as bagagens que estão pesadas, pra ser mais leve, pra ser mais feliz. e você com certeza vai inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, só sendo amor por você. Um grande beijo, até o próximo encontro, quinta-feira. Um grande beijo com muito amor. Tchau, tchau. 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 Tchau.